Oi, galera! Hoje eu estou aqui filmando o meu dia pra vocês, porque eu marquei de tirar umas fotos, então eu vou filmar um pouquinho como vai ser, pra postar, pra vocês verem o meu dia, toda hora vocês estão pedindo, ah, mostra o seu dia, filma o seu dia, e daí hoje eu resolvi fazer isso. Eu acabei de acordar, tô indo pra casa de uma amiga minha, a gente vai almoçar, e aí depois a gente vai tirar as fotos e daí eu mostro mais um pouco pra vocês. Dá oi! Oi! Achei na casa do Johannes, pra fazer as fotos. Ah, ah, cuidado com o que você desejar, as coisas acontecem rápido demais. Ah, aquilo que não puder me irá, já me sei se eu quero provar. Ainda quando tive alguém que se deu um pouco, o cantinho da boca, o tipo de vaca, o tipo de vaca, o tipo de vaca, chegamos vamos fazer as sessões de fotos né bora lá ele está esperando já eu estou um caco ainda preciso fazer a maquiagem estou filmando certo a gente mas isso é difícil porque não dá pra ver devia ter uma telinha a primeira vez que eu fui filmar com ela estava tudo errado não deu pra usar nada nossa dói o dedo calma aí é sério dói o dedo que foi pronto é assim ó tá o s não falou que era pra fumar tudo né filha todo mundo da oi e tal eu tô filmando gente é muito difícil eu tô falando sério eu vou te filmar você se maquiando é legal você também só não vou me filmar porque todo mundo tem que aparecer lógico que não dá um oi galerane menos eu só apareço falando então daqui a pouco eu fumo demais agora você aperta para desligar ai idiota você não me falou tô apertando que nem um idiota por isso que eu falei o dedo dói eu falei não tá mano não e as vezes é muito bom porque você não me avisou eu tomo a cota assim ó com o dedo doendo velho velho não acredito e aí vem um pouquinho pra frente é vamos fazer assim um pouquinho o teu corpo isso exatamente exatamente eu vou fazer mais uma assim só é com isso tudo para fazer virado para o outro lado isso isso tá mas aí é o último a montar olha pra sua pra baixo pra esquerda imagina você vai para uma viagem mó top você filma tudo aí depois descobre que não filmou nada direito e dizem que você não viu não sabia mexer aí quer mudar a roupa qualquer agora qual vai ser a próxima roupa olha o que eu faço na casa pega é só o pé pegado dele ok o que que era mesmo era esse e o e o tênis fazer aqui fica legal porque não tem nada lá na frente para trabalhar então dá para pegar um vídeo legal aí dá para pegar o corpo inteiro olha essa era o banco ah é agora se você quiser fazer com que você tá porque aqui a gente não vai pegar muito o pé vai pegar tipo da tua perna assim pra cima então se você quiser fazer de corpo inteiro a gente faz depois igual qual que é melhor de corpo inteiro é que essa daqui parece que não sei de shorts né ah é que tá na moda eu gosto de blusão só que se não aparecer o tênis não vai ficar muito é então essa tem que fazer acho que de corpo inteiro eu vou deixar aqui para depois tá então coloca essa aqui ó essa e o short jeans não é só essa e essa tá pode sorrir mas não pode sorrir e eu também não sei tirar foto tem que ficar feliz eu não sei tirar foto também acho que vai ficar meio tipo bom mano faz careta não faz ué vai fazendo várias caras é lógico hoje eu posso dar uma das não acho mais engraçado não eu posso ir de marco lá depois não não os não não asuma mandando um beijinho no meio do coração não Pedi de novo isso. Chorei. O cara faz uma assim, ó. Tem que se atirar, tem que se olhar no meio que tá fora. Eu sou ótima pra dirigir modelos. Tirando uma foto da selfie. É, faz uma da selfie. Como assim? Tipo, tira uma foto você, tipo, tirando uma selfie. Vai. Tipo, finge que você tá tirando uma selfie. Mas tem que virar mais pro lado, né? Tipo, finge que você tá fazendo uma careta. Mas daí eu acho que você tem que colocar, né? Na tela também. Porque se aparecer a tela, vai mostrar que você não... É. Isso, isso. Faz uma coisa de guitarra, segurando a guitarra. É. Faz careta agora e mostra o dedo no meio, ó. Vai ficar o maior soldo rock. Soldo rock. O negócio meio de um beijo. É, então. O cara faz assim, ó. E mostra a língua. Qual? Viu? Eu sou muito boa pra falar pose. Acho que a outra fica melhor lá fora, não fica? Sim, mas aí faz mais aqui ou faz lá fora já? Faz metade aqui, tipo, dessa roupa e metade lá fora. Basicamente, eu quero dar umas fotos do cabelo preso. É. É. É por causa do compresso branco. É verdade. Ah, eu trouxe, eu acho. É verdade. Vou pensar. Faz uma pose igual a da Demi. Como? A sua perna esquerda você estica. Isso. Faz isso. Aí você faz assim com a cintura. Claro, tá tudo igual. Tá igualzinho. Vira mais pra mim. É assim mesmo. Não. Mas você tem que virar a sua cara pra lá. Que perfil. Viu, céu? Nova Demi Lovato. Tá, tipo, tudo, cada coisa que tá. Ótimo. Vou morrer. Tira uma foto atropelada. Jogada no chão. Marina, cuidado. Tá ficando legal. Espera. Eu acho que tá. E aí, pessoal. Vocês estão vendo o meu dia de hoje? Esse sol maravilhoso. Esse céu azulado. Tá, cheio. Os pês tá pra ser pendopomo em printopo na pele. Para de ser monga, velho. Vamos pôr os pês pra falar par na pele em printopo na pele. Deixa eu pensar. Tocar o cabelo pra frente. Como assim, tacar o cabelo pra frente? Samara. Tipo Samara. Tem um poço aqui. Marina acabou. Fala, galera. Acabou. Mentira, não acabou. Mas agora acabou as fotos. E é isso aí. Esse vídeo vai pro ar com todas as fotos depois pra vocês verem. E com o Johannes que vai aparecer na descrição do canal. Sim, ele tem um canal também de... Tem um canal tocando violão. Não. Várias coisas. Carra, violão. Você produz música também? Eu faço produção. Exatamente. O canal dele é muito legal, gente. Ele sobe de estar muito bem. Vai estar tudo na descrição desse vídeo. E também na descrição das fotos. Beijos. Estamos indo embora. Tchururu. 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 Fala, galera. Chegamos aqui agora. Ela tá com vergonha de aparecer, mas enfim. A gente tá indo tomar açaí. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos tomar açaí. Olha. Estou sendo tomada pelo espelho. Espelho, espelho, espelho. Quem é bem? Quem é bem? Quem é bem? Que delícia! Aê! Chegou! Aê! Chegou! Aê! Muito bom! Nossa senhora! Comi demais Não aguento mais comer nada, velho Essa aí era gigante, tá muito gelado Então tá muito tenso Tô indo pra casa Estou indo pra casa Para, Marina Pops, não posso rir Fala, galera, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Esse foi meu primeiro daily vlog Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Se você gostou, deixa o seu joinha Pra ajudar a compartilhar o vídeo Manda pra uma amiga, manda pra um amigo E mais uma coisinha, gente Eu tentei abrir uma caixa postal Aqui na minha cidade Pra quem ainda é novo no canal Pra quem ainda não sabe onde eu moro Ou eu moro em Atibaia E não tem caixas postais disponíveis O que aconteceu? Eu consegui fazer com que mandassem pro correio Ficasse lá no correio Durante uma semana E aí eu fosse buscar Então aqui embaixo na descrição desse vídeo Além dos meus contatos do Instagram Do Facebook Do meu e-mail Vai estar também a minha caixa postal Na verdade a caixa postal do correio Onde eu vou estar indo toda semana Buscar os presentes de vocês As cartinhas de vocês E vou estar respondendo as cartinhas de vocês E mandando pra casa de cada um Galera, mais uma coisa que vai estar na descrição desse vídeo Vai ser o contato do Johannes Que foi quem tirou as minhas fotos Ele tem um canal também O canal dele é de música E ele edita super bem Então se vocês puderem acessar lá E ver o canal dele Que é muito legal E quem quiser o contato dele Também vai estar aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser tirar fotos E fazer fotos desse tipo Então é isso aí galera Obrigada mais uma vez E é isso aí galera Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deste vídeo Deste tipo de vídeo Manda pra mim no comentário Falando o que você achou O que eu poderia melhorar O que eu não poderia melhorar Pra eu poder saber Pra eu estar gravando um pouco mais De vídeos diferentes pra vocês E estar mostrando um pouco mais Meu dia a dia É isso aí galera Quem gostou Não esquece por favor De deixar o joinha hein Muito obrigada E beijo Tchau